Música Mais de 11 mil mudas foram usadas em todo o condomínio. A maior parte para formar uma verdadeira fachada verde, repleta de plantas, arbustos e samambaias. E foi exatamente o que atraiu o Joel, futuro morador do prédio. Toda sacada vai ter quase uma floresta dentro de casa, né? E isso me dá a sensação de estar mais em contato com a natureza, tanto do lado de fora, quanto do lado de dentro. O morador de cada apartamento se compromete a manter nas varandas plantas escolhidas pelo paisagista da obra. Entre elas, árvores frutíferas, coqueiros e espécies ornamentais. Mas para manter as plantas é preciso água. E a novidade por aqui é o sistema de irrigação automatizada por gotejamento, que permite uma economia de até 70% de água utilizada em relação à irrigação convencional. O sistema de irrigação do prédio é acionado duas vezes por dia. Uma vez durante a madrugada e outra vez no comecinho da noite. Nesse momento ele está desligado. Mas o gotejamento pode ser adequado individualmente para cada planta que existe nas sacadas. Aqui, por exemplo, a gente tem um pezinho de jabuticaba. Por ser uma árvore frutífera, ela exige uma quantidade maior de água. E aí, o que o morador pode fazer? Pode ajustar aqui, nesse caninho por onde sai o gotejamento, se vai sair mais ou menos água. Já essa outra planta aqui, conhecida como pata de elefante, que tem origem desértica, precisa de pouca água. É só o morador vir aqui então e fazer essa adequação para que o gotejamento seja menor, mais leve. E aqui, olha, a gente tem ainda um vasinho de lavanda e até um limoeiro. A Ana Paula é engenheira agrônoma e responsável pelo projeto sustentável do condomínio. Ela explica que este é o primeiro prédio com uma fachada verde e traz como vantagens um ambiente mais agradável, fresco e o contato com a natureza. Quando você traz as plantas para dentro das varandas dos apartamentos, você dá ao proprietário do apartamento a sensação de estar mais perto da natureza, sentindo o cheirinho das plantas, da terra do vaso molhadinha. Então, dá uma sensação de bem-estar. E a irrigação é justamente o que permite todo esse verde dentro e fora dos apartamentos. Não só a água. Como aqui é uma irrigação de baixo volume, ele trabalha com baixas pressões. Então, a necessidade de pressurização é menor. E a pressurização sendo menor, você tem um menor custo com energia ao longo dos anos. Também é uma outra vantagem.